O seu celular fica travando quando você está jogando ou fazendo alguma tarefa pesada? Então se liga nessa dica que eu vou te mostrar aqui, que vai resolver o seu problema de uma vez por todas. Primeiro passo, a gente acessa as configurações, aqui desce tudo, clica em sobre o telefone lá embaixo, informações do software e número de compilação você vai clicar sete vezes. E você vai ativar o modo de desenvolvedor. Agora você volta duas vezes, desce tudo de novo e ativou a opção do desenvolvedor aqui. Você clica nele e aqui você procura pela seguinte função, escala de animação da janela, escala de animação de transição e escala de duração do animator. Você clica no cada um desses três e desativa, animação desligada. Feito isso, o seu celular vai ficar bem mais rápido porque você vai estar desativando algumas funções que causam lentidão e travamento no seu aparelho. que são as escalas de animações da janela e transição.